Música Daí pessoal, aqui mais um vídeo daqui do GramsRB E hoje eu tô aqui pra explicar Dois negócios aqui que vai acontecer no canal Eu não sei se vai dar certo, mas Bom, nessa primeira coisa que eu vou explicar Porque não tá tendo vídeo Não teve vídeo do desafio Que nós mandamos vocês enviar o desafio E não teve vídeo dele E porque não tá mais tendo vídeo do canal É porque é o seguinte Primeiramente, o lugar que a gente ia pra gravar Agora a gente não tem mais Esse lugar Então A gente não tem um lugar pra gravar Com que a gente vai gravar os vídeos Então a gente não dá Então eu tava pensando em Tipo, a gente ir gravar um desafio pra fora Que não precisa ser dentro de casa E eu tava falando com os caras pra gente ir gravar o desafio de travessão Mas aqui tá chovendo pra caralho E sempre quando eu marco pra nós ir gravar Chove E o caminho que a gente vai é de areia, terra Então fica uma merda E... Então É isso porque não tá saindo tantos vídeos no canal Porque Eu sou o único que grava falando O Mudinho não tem como gravar O Eduardo não tem como gravar Só os últimos Acho que os três vídeos que saíram do canal De Crash Royale Foi o Samuel que postou Ainda bem que postou alguma coisa Mas... É isso E agora a segunda coisa Uma coisa do canal Uma coisa que pode ser muito boa Que eu queria que vocês apoiassem a coisa Que é A gente tá querendo ir num... Numa casa abandonada Numa... Numa... Imagina ter aberto, tipo Lá na Vila do Samuel tem uma casa que é abandonada O Samuel diz que é abandonada Fala que ele nunca viu ninguém Entrando e saindo de lá dentro E nem... Tipo luz acesa de noite, sabe? E fala que morreu uma mulher lá Nossa, tô tremendo aqui Caralho E... Fala que morreu uma mulher lá E foi virada lá dentro Da casa A gente ainda não tem certeza De fazer essa casa Porque... A gente ainda não foi lá ver A gente tá aí lá pra ver amanhã Hoje... É, a gente tá vendo Pra ir ver lá amanhã Nessa casa A gente vai gravar A gente ir lá de dia Ver de dia Depois a gente vai lá gravar de noite A gente não sabe Se tem lenda Ou coisa assim Nessa casa Mas... A gente vai lá E como eu disse Não tem nada pra mentir Porque a gente não sabe Como que tá a casa Vai que tem alguém Tipo cuidando da casa Pra ninguém entrar lá Ninguém, né? Não sabe Vai que a porta tá fechada lá Mas... Se acontecer isso Tem uma outra opção Que é uma opção que... Cara, um amigo nosso Falou que tem um barracão Lá por perto Que parece que é abandonada Parece que tem até Três andares esse barracão E se não der certo A casa A gente vai nesse barracão Provavelmente eu vou Tá colocando umas fotos aí No vídeo Pra você ver como que é a casa Então... É... É isso que eu queria falar Porque não tá tendo vídeo E o que a gente vai fazer agora A gente vai... A gente vai ver a casa E se você... Mora aqui onde eu moro Aqui em Visão Brás No Paraná Sabe a gente que tem casas abandonadas Deixe aí no comentário aí Talvez a gente vai lá ver também Se der certo isso Então... Foi isso que eu quis falar Então... Falou Até a próxima Me espera aí Que essa casa aí promete Essa casa promete Falou pessoal Tchau 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 Tchau